Olá, canal Jaqueline e Roberta, mais um pré-jogo aqui pra vocês, descontraidíssimo, porque eu ainda não superei nossa vitória do domingo, gente. Bailão, você tá me esperando, o bailão tá me esperando, viu? Mas também consciente e querendo dizer pra todos os santistas que apoiaram até aqui, continuem apoiando da mesma forma, sendo sócio, comparecendo aos jogos que for possível, claro, com segurança e apoiando o nosso time de verdade, carregando o time no colo, assim como foi no domingo, muito lindo, muito especial e muito maravilhoso, e eu ainda estou muito animada. Porém, gente, nessa quarta-feira já tem nova batalha, viu? E não é qualquer batalha, não. É contra o líder do campeonato, gente, o Atlético Mineiro. O Santos joga fora de casa lá em Minas, 7 horas da noite, e o Sanches e o Felipe Jonathan, né, estão suspensos, não vão participar desse jogo, mas aí o Carilli vai ter que, né, tentar alguma coisa no meio-campo pra superar essa falta do Sanches, que mesmo cansando em algumas partes do jogo, ainda dita um ritmo bom. Quem sabe o Tardelli não possa aparecer no time, o próprio Madson aparecendo mais tempo, né, ou até mesmo de titular. O problema vai ficar ali do lado do Felipe Jonathan, pode ser usado o Lucas Braga, e também temos o Moraes, né, gente? Então, vamos ficar aí de olho no que o Carilli vai montar pra esse jogo. Espero um empate de coração, né? Não esperamos uma vitória do líder do campeonato, até porque vão estar jogando em casa com a torcida deles. Se vier o empate, já vai estar muito de bom tamanho, mas acredito que o Santos pode sim beliscar uma vitória, e um belisco bem, bem forte, assim. Se o time jogar com a raça que jogou no domingo, com a vontade, com sangue no zóio, expressão sangue no zóio, a gente pode sair com a vitória de lá? Sim, confiar, confiar, confiar. Mandando 300 mil beijos para todos os Santistas que assistem aqui, e ficar de olho nesse jogo tão importante. Então, gente, 7 horas da noite, Santos e Atlético Mineiro, e também a gente tem aquela coisinha assim, com o Cuca, né? Sempre ganhar do time, né? Do Cuca, dá uma coisinha assim legal, né? Porque eu ainda não superei a final da Libertadores. Se você superou, eu ainda não. Momento, gente. É isso, então. Continuar torcendo o apoio incondicional ao nosso Santos. Beijo e me sigam no Instagram, rovajaquelineroberta.